Saúde é um tema que sempre interessa a todos quando a gente traz aqui no Jornal do Almoço. Hoje não vai ser diferente, principalmente porque vamos falar de uma doença que continua preocupando muito e cada vez mais, o câncer. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, tem uma estimativa de que 600 mil brasileiros terão novos casos desta doença apenas este ano. Os avanços no tratamento são imensos, mas ainda não há uma fórmula milagrosa para a cura. A gente recebe aqui no estúdio o terapeuta e morfologista, Jimmy Albuquerque, que tem um estudo sobre análise do sangue para mudar a alimentação e ajudar no tratamento. Boa tarde, Jimmy. Boa tarde, muito prazer estar aqui com você. Seus estudos começaram depois que o senhor mesmo teve um câncer. Como é que foi isso? Eu tive um câncer no cérebro, glioblastoma multiforme. É um câncer terminal. 1% tem a chance de viver quando é no princípio. Eu cheguei realmente em estágio terminal. Até o momento que me foi dito uma coisa através de um ufologista na Califórnia, o doutor Hugo Smith, que ele disse para mim, câncer é fácil de curar. Eu disse para mim, impossível. Eu estou doente há muito tempo, não consigo me curar. Minha esposa faleceu de câncer. O resto do mundo está morrendo de câncer. O senhor diz que câncer é fácil de curar? Ele disse, é, Jimmy, tudo o que vive tem que comer, não tem? Eu disse assim, tem. Se você cortar a alimentação, não morre? Ele falou assim, morre. Pois é, eu já sei o que ele come. A primeira coisa que nós vamos fazer é cortar a alimentação. E fortalecer o seu corpo para cura, porque quem cura é o corpo. Mas de que forma isso? De que forma essa mudança? A mudança foi baseada em uma análise de sangue, a análise do sangue vivo que ele fez comigo, tirou uma gotinha de sangue da ponta do meu dedo e falou, esta gotinha de sangue me diz a sua vida do momento em que você nasceu. Tudo que você adquiriu de bom, foi embora, não está mais aí. Tudo que você adquiriu de ruim, que o seu sistema linfático não colocou para fora, através das fezes, da urina, da lágrima, do suor, do cabelo, da unha, ou de uma espinhazinha que tem na cidade no seu rosto, está guardado. É o acúmulo dessas impurezas que vão provocar as doenças no futuro. Aí fazendo essa análise, a pessoa faz essa mudança na alimentação? Faz a análise do sangue e através da análise do sangue a gente descobre exatamente quais são as anomalias que causam as doenças. Mas isso vale para todo tipo de câncer? Qualquer doença. Não faz diferença. Não cuido, se trata de qualquer do câncer. Qualquer doença. Porque você pode ter uma doença qualquer por uma anomalia que está no seu sangue. Porque se o sangue estiver limpo, não existe doença que fique no corpo. Isso eu acreditei e é a razão de eu estar aqui hoje. Mas a questão do... Isso que o senhor fala com certeza deve estar aí chamando a atenção de muitas pessoas, né? Hoje em dia até é difícil a família que não tenha um caso de câncer, né? Eu tive na minha família, então assim, quando se fala em tratamento, quando se fala em cura, uma possibilidade é maravilhoso. Mas assim, é muito individual então. Cada um tem uma sua anomalia, sua anomalia. São praticamente 20 anomalias diferentes que a gente encontra no sangue das pessoas, ok? Agora, dependendo da anomalia, a intensidade que está essa anomalia, é que tem que ser retirada do sangue. Faz parte da limpeza do sangue. Porque se o sangue estiver limpo, como eu disse, não existe doença que fique no corpo. Mas nesse caso é um tratamento complementar, né? A pessoa não tem que abandonar os tratamentos convencionais. Não, não, não. A pessoa pode continuar. A pessoa vai ajudar o médico a lhe curar, a se curar. Ok? Porque a limpeza do sangue é simplesmente para tornar o corpo mais saudável para que possa combater contra a doença. Porque quem cura, na realidade, é o corpo. Deus criou o nosso corpo com três capacidades básicas. Limpar-se sozinho, para curar-se sozinho, para poder se adaptar. E a maioria das pessoas não consegue se limpar sozinha. O corpo já não se limpa só. E a gente vive num momento, né? Em que a alimentação, a gente come muito mal, a gente se alimenta mal, a gente come muitos produtos industrializados. Mas existe alguns alimentos que são, assim, aqueles grandes vilões? Existe um erro muito grande de interpretativo, ok? Porque todo mundo diz que nós somos o que comemos, certo? Exatamente. Não. Nós não somos o que comemos, não. Nós somos o que não digerimos. Porque se você digerir, pode comer veneno que você não morre. Digeriu. Vai sair nas fezes, na urina, vai sair de alguma forma. Agora, no momento que não digere, vai para o sangue. Grande problema, tudo que é bom no sangue morre. Tudo que é ruim fica e acumula. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Almoço. Lembrando, então, que o Gime vai falar segunda-feira, lá em Tubarão. Vai ter uma palestra. A palestra é de graça, mas as vagas são limitadas. Informações sobre esse evento pelo telefone 9803-0000. 9803-0000. 9803-0000.